ai oh né olha a velha dos enjentando aqui cara que mentira mano Tô pedindo pra você cantar, Jajá. Onde? Não ia achar, gente. Só um pedacinho. Coragem. Sou obrigada. Vou me dar o que se eu cantar? Vou me dar o que se eu cantar. Partiu, vambora? Oi. Oi. E essa voz? O que? Vou me dar o que se eu cantar. Vou me dar o que se eu cantar. Tá melhor? Vambora. Vambora. Alguém vai. Quem que saiu? Vou me dar o que se eu cantar. Não. Cadê o... Cadê o... O que se eu canto aqui? Ô, Lu, pera. Entra aí, Lu, pera. Eu tô com a dor no peito. Puta que pariu. Dá uma musiquinha, não pode. Infelizmente, dá o pariu a musiquinha. Não. Que sorteio. Meu Deus. Perdão, meu Deus. Perdão, Lu, perdoe. Perdão, Lu, perdoe. Augusto maior, vai só desculpar. É verdade, eu preciso de desculpia pra tirar a cam por 3 minutos, nossa Ô, Boia, me perdoa, viu? Simulou um susto pra tirar a cam por 5 minutinhos Caraca, senão vocês vão me mandar embora, nossa Ô, Boia, ô, Garena, não faça comigo, não Ah, meu ovo, garoto Tô dando meu mais pra gente ver com vocês, hein Cadê o... o Looper, meu Deus O Looper não tá no chat, não? Eu acho que não Ele tava ali agora, agora há pouco, eu acho Ele estava, mas acho que ele saiu já Foi É um vacilão, me arrumou Tá pega Entra aí, Jamila, M-Line, vamos jogar Não, o Otário tava pedindo pra vir, mas eu tava queria chamar o Looper Daí a pouco o Looper aparece Parece que tem que ficar olhando os caras no lobby Mano, eu não ia imaginar nunca que o cara ia vir com o carro atravessando o negócio, velho Ah, a maior coisa é o hacker da TP em você, tá ligado? Ô, eu tava no segundo andar da casa, mano Segundo ou no último andar, o cara veio com o carro voando pro terceiro andar pra conseguir atropelar, cara Eu nunca vi hack assim, mano Já vi o carro atropelar no primeiro andar, tá ligado? Foi o carro que tá maluco, tem carro meio assustado Ah, tem umaquele dia também que fica meio assustão Foi carro mesmo, tá ligado? Não, acho que foi TP também Acho que foi carro Oi, baby Oi Oi Menina, tá melhor Tô viva Tô viva, gente Relaxa É uma bagulho pertenso, mano Eu falei pronto Mas vai tomar de manhã na casa Eu falei pra uma baixa Fala que agora me deu um sono Esse negócio sobe então eu fico tão Eu fico tão Assim Que eu vou tipo meio que amolecendo Aí eu fico molinha, mano Agora eu tiro a x1 Realmente eu não tiro Eu fico molinha, mano Até mesmo pra falar Pra Não cair rindo de braço Eu falo que queria entrar pro squad Obrigada pelo que, Douglas. Oi? Não, o outro Douglas. Ah, deve ser que jogou com a gente. Ah, tá. O Douglas aqui. É. Por que ele saiu? Só porque morreu? Não, ele falou que ia sair. Ele agradeceu e saiu. Só isso. Porque eu não sei. Tem squad aqui? Eu não tenho. Na frente. Sim, tem squad. Squad não, são dois. Na frente que apareceu dois, some, some. A frente onde? Eu acho que... Os caras estão caindo para a queda. Eu dou capa, nem às vezes não cai. Vou descer nem contigo. É aqui em cima de eu estou ou é embaixo pra vocês? NE na frente, meu anjo. Aqui, ó. É 300. Tem um cara. Ah, tô vendo. Tá passando aqui. Marcado. Os dois, 111. Ele é só um duro. Você tem um gel aí não? Eu tenho um. Eu tenho um. Aí, 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 aí. Puxa não, puxa não. Ah, eu saí. Tome. Nossa, mano. Ele tá muito miado. Matei um no fundo. Cuidado. Tem um atrás da casa. Ai, todo mundo das costas. Desmembalo das costas. Das costas? Não. É do daí, não é não? É do daí. Não. O cara fugiu. O cara fugiu pela água. Ah, vi. O drago lá dá um tiro, mano. Tomei. Morreu, morreu. Era só os dois mesmo. Aham. O cara quer sair de mão assim, hein? Ô... Serão, você tá de double barret? É, eu tô de barret M14. Peguei na escada do nada. Comecei a tomar dano de BSF. Mo... Fala menos aqui. Era esse aqui que tava com vocês. Tirei tanqueiro, hein. Chegou a morrer eu fino naquela lá. Estes que vou ver. Estou jogando outra barra aí, deixa eu fechar, me fala, por favor. Pega aqui, ó. Pega aqui comigo, ô... Ô... O... Lopes. Ué. Ma... Lopes. Lopes. C... Primeiro pessoal que me chama só pelo sombolo, eu vi. tem um sobrenome ah não, gente, eu acho que eu não sei achei de 12 aqui aqui, aqui, aqui alguém tem colete? tem colete 2 aqui vixi, pera, pera tem gente, ai tem colete 2 aqui tem 3 aqui em cima peguei já pegaram o colete 3 tava ai? tava na casa ainda então, meu Deus mano, incrível como é que eu fico mole, mano? cê é louco espero jogarmos novamente só entrar, meu amor, qualquer coisa cê tá mostrando muito feio tem um susto desse, cê tá morto? não, mas depende porque sei lá tipo assim, na hora eu fico eu fórum mas depois o negócio abaixa tão rápido tipo, me dá sono a sua adrenalina abaixa, cê dá sono sim, a adrenalina cai toda tipo assim, na cabeça doendo agora o moleque roubou meu coração meu Deus, falando assim, eu até acredito o maior pico de estresse que eu fico não, não não, não não, não não, não tá ruim não se falar que tá ruim, tio eu preciso de um silenciador, vai ter aí eu preciso de um triboca não entrei boca nenhuma ali vai passar daqui esse squad é o que vem aqui e voltou? ou ele vem aqui no rodão? os dois caras que tava aqui, só caiu os dois aqui só caiu os dois aqui aquele do de lá também, ele foi direto pelo paraquedas enquanto a gente tava caindo lá o caso de ligar, nossa, é difícil pegar né? um pouquinho eu queria ela, mas, é difícil demais muito difícil Os dois eventos que veio ter, esse e o passado, um de onde pegar Ah, pra quem tem mudinho, um bicho demais Quem tá indo atrás? Quem fica pra trás sempre? É o lobinho Eu tinha a impressão que eu uso um homem passando Ele matou indireto, sem olhar pra trás Tá vendo coisas Seus ajuntos, sejam só coisas Tem que colocar o passado não, aparentemente Vou atirar isso aqui Continua a escala e não sai, nem sei se alguém conseguir, eu troco numa boca Eu gosto de arroz de dois, tô comendo aqui, caramba, é bom Você fez? Foi Tá horrível Nesse kit eu tô sem nenhum Fica por último pelo T.A. e consegue sair sem nada, meu Deus do céu Isso tem que ser muito louco mesmo Tem um dropezinho ali Não, não, essa massagem não tá Essa loretta aí tá estranha também A loretta vai loretar nós daqui a pouco Ah, meu filho, não fazendo igual o outro, eu vou cair duro aqui, você tá louco Nossa, eu vou tomar no cu, que porra Não solta Desespero Lá da antena Deitou um, vambora Mata ele Tô sem kit Segura esses gritos Desculpa, moleque Desculpa Eu tô com o coração falhando, então ele vai ficar berrando pra falar que tem inimigo Mano, essa loretta é hack, tá Nós acabamos de sair de uma emoção aqui, entendeu? Gente, alguém tem bala de mini lança aí? Eu tenho Cara que é pijama Mas todos meus... Olha lá, olha que menino Vem cá, cadê teu outro? Ai, tem cara matando veículo A Lívia também matou? Matou eu Nossa, meu Deus do céu Pelo menos eu já tô preparada pra ser atropelada do nada Tá na Claro que eu não bato Me brinca que eu não tô preparada não Eu atirei e eu assustei que a bola saiu A gente vai dar uma conta pra me dar por favor Eu juro que eu queria saber da onde que veio a voz Ele matou... Matou ela? Juro, do nada velho Alguém matou ela? Ai, é de carro, tá? É de carro É de carro Caralho, tá matando Meu Deus Lívia Mão vem a pegar a gente Ai, Senhor Jesus Abraço a missão Tá com uma missão Eu não tô me matando Não tá com uma missão Tá com uma missão Meu Deus Lívia Tem que passar com uma missão Tem que passar com uma missão Eu não tô me matando e a gente atira só não grito pelo amor de deus e aí e aí e aí e aí não Não morreu. Não morreu. Nossa, Lívia. Olha dois, a Loreta e a Lívia. Vamos de reportar, né? Olha o outro carinha do squad dela. Jamadinho, caça delicada. Tendo strips. Reporta aí. Reportei. Reportei. Lixo. Os caras lixodíssimos. Se você me citar, dá um tapa no orelha dos caras. Desculpa. O go... O go... Olha isso, velho. Ah, cara, se tu acha que o jogo é lixo e que tem que usar hack, é só você não jogar. Você não acha mais viável, não? Porque você fica atrapalhando quem gosta do jogo. Se você não gosta, você sai do jogo. Tão simples. O cara é gemadão, mano. Vocês reportaram um gemado? Algum do squad? Eu não sei que dá certo. Eu sei. Não, tô denunciando. De boa. Amanhã eu vou estar com notícias do bar deles, já. Pega-se os dois, cara. Ó, gemadaço. Tá vendo? Ó, o McFly e o tal do Dudu, mano. Os caras, tipo, umas calça angelical. Gemadíssima a conta do cara, velho. Super gemada a calça do cara. Ó, o outro também. Gemadíssimo. Jogando com o Hackman. Tchau, tchau, tchau. Olha isso, velho. Mano, eu juro que eu não consigo entender. Eu juro que eu não consigo entender, velho. Não sou eu. Não sou eu. Não sou eu que tô jogando não vir. Sou eu não. Eu morri pro Hacker também. Eu não uso Hacker não. Quanto bom não for pra quem tá sendo pado, os Hacker vão continuar. Ah, eu acho que o banho tinha que ser pra todos, tá ligado? O banho tinha que ser pra todos. É... Malé, às vezes caiu no aleatório. Eu já cansei de cair com o Hacker, só que eu não quitava pra... Ah, lindo. Entre perder a conta e perder 20 pontos, você vai sério? Ah, me ajuda aí, Caio. Já viu o pesado que o Neto só cai com o Hacker? Não, mano. Pelo amor de Deus, velho. A pessoa pra escolher entre 20 pontos e perder a conta... Caraca, tu é zero senso, né, mano? Cara, eu vou... Não, eu fico inconformada, mano. Eu vejo isso e eu fico bolada, velho. Sério, eu olho assim tipo, mano... Pra quê? Qual a necessidade, tá ligado? Ai, o jogo é lixo. Beleza. Então, jogo, jogo, cara. Ai, o jogo não me deu isso. Ok, para de jogar o jogo, mano. Vai jogar outra coisa. Ai, não. Ai, a Garena não me deu cação gelical. Vou usar Hacker pra estragar o jogo. Nossa, só um acéfalo, mano. Como se fizesse melhor, né? Ah, tipo... Tem muita kid, velho. Tem hora. Meu Deus. Tem nem muito nenhum em jogar. Mas aí a gente acha que... Tipo assim, muitas vezes a gente pensa que a criança que tá ligada com ela é só marmante. É, é. Pior que tem isso, velho. Verdade. Só marmante, velho. De casa. Tem essa também, mano. Muitas das vezes é marmanjo. Teve uma vez que virou para mim e falou que era ganha ponto. Falei, maravilha. Não, é aquele daqui que te mandou no esquadro. Desculpa. Para não estar cagando por ele. Desculpa, mim. Me chama para o squad aí. Hahaha, caralho. Qual foi, mano? Sério? Não, cara. Pediu desculpa para mim e depois me chamei para o squad, velho. Eu falei, oi, mano. Fala gratuito. Fala gratuito. Fala gratuito. Tá louco, velho. Ah, tá bom. Desculpa, mano. Você precisa de 10 minutos de cinquete de silenciamento. Mas vai ser caçada na partida agora. Ah, não é, mano. O avião tem quantas pessoas? Não sei quando será o avião. 19. Engraçado, para mim não aparece quantidade. 12, 13, 12. É, a gente não tá com o esquadro. Acionante. É, por enquanto só tem a gente. Que não tá... Não tá... Não tá subida só. Ah, não. Espada de baixo para o outro. Espada de baixo para o outro. Espada de baixo. Virou o busso e saiu o cemitério. É, foi em brigade. Mais quatro. Vou pegar umas arminhas aqui e vou me lançar lá para morrer. Eu também pego uma arma e vou subir voando. Mas vou voar de tudo. Não vou voar de tudo. Me dá uma arma, moleque. Joga de espaço? Pego sem tudo. Desumilde. Não tem arma para a gente. Tô subindo, né? Caralho. Caralho, tu vai subir, tá? Ah, eu tô pelas canelas. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Tem cara aí. Calma, calma, calma. Claro que tem cara aí, né, gente? Tem... Ah, tem. Cabei de subir. Dois. Você caiu. Vou deitar um? Não pode? Calma aí, ô. Eu tô puxando da mão. Na frente, Serol. Serol. Um tiro, Serol. Tomou capa. Pronto. O outro lá para trás. O outro lá para trás, ó. Tem dois. Esse cara narar com o outro. Eu pego um. O outro correu, o outro correu. O outro lá para o fundão. O outro deu linha. Esse marcado caiu? Yes. O outro nasceu? No outro lanche. No outro lanche. O outro lanche. O outro lanche. O outro lanche. Ah, eu tô com o outro lanche. O outro lanche. Ah, eu achei que não esclarecar agora. Tá. é chegaram esse cara chegou voando esse que eu bater aqui tá tá muito matadora Carapina Tá passando Pega da bobarra e te queimar Um monte de carapina, não sei Vai, glória a Deus É pensado, se eu comemorar demais eu volto, papai Ah, mas se quiser que as barras pode pegar aqui Boa Depois que você vê que a carapina não deu certo Você pega as barras Não, meu Deus É menina E é isso Só o tucu Tucu Calma Ah, tem o silenciador, tá? Tereza 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 A Tereza Tereza É nóis Tereza Tereza Nisso O que? Tereza 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 Eu quero pa do Um colete 2, eu achei 3 Um colete 3 no lutizinho do carinha que eu matei lá, tá meiadaço eu vou lá pegar ele e volto para o pai então e aí a Upo Contas Upo Contas, acabou de matar ai gente ai cigarena ajuda na hoste tia, pelo amor de deus qual dos loots mano? esses cobatas estão só dando barba a cabeça não, tem um aí Upo Contas ai eu acho que é squad mano tem colete 3 no negócio aqui não tem mano, colete 3 sai do lado luz do morro? do morro cara, aqui embaixo ai eu to cá no morro primeiro cara que eu badei, dá um embaixo aqui ó, caixa ai Upo Contas muito sério ai senhor jesus não da pra jogar free fire mano não da pra jogar free fire vou dropar uma só aqui ó aqui você é o out mano é o out do zack hoje mano aqui dropado aqui ó alguém precisa de cartucho coronha um pouco 30 eu tenho aqui cartucho eu tenho, coronha eu quero caraca mano ta infestado velho cadê o coronha? aqui embaixo, não to andando na debaixo eu tenho aqui tu não tem que saber eu tenho aqui coronha não tá CORONHA STOKE é que eu ligo não, vai pra lá é que eu ligo é coronha, coronha eu tenho que coronha iiii nutella não, vamos morrer mesmo na vez conforme mesmo é isso Ah, vamos lá, até dentro da bobarra, a gente sentiu uma estrela, mas nem vou Bate no squat, só o pacote mesmo, bate na hack Beleza, virou coronavírus, só que eu não vou nem falar nada, acho que é um sinal pra você jogar ride com nada Eu não, vocês me deram o maior vácuo, acho que eu tava no Discord com vocês lá Todo mundo cagando pra mim, tchau também Ah, tá bom, eu não sou surda não, tá? Nem muda Mas você tá fazendo sorteio Sei, beleza A gente não quis incomodar, mãe Por muito menos vocês já me incomodaram Ah Oi Isso aqui que o menino acabou de falar, fica aí Que a live é falida No chat É o Wildstone Jader Deixa eu falar, por Deus Você daria a vida pra ter um falido como eu Né? Eu só não vou te dar spoilers das próximas semanas Até que vai sair pra vocês Mas todo mundo vai saber, né? Tá tranquilo Leve a falidona Vou te mandar um beijinho pra você ainda na live, tá? Na transmissão, beleza? Anota isso daí Tá pronto Onde ele tá? Ah, vem, não morra aqui, vem, vem Até lá 104 Panela, velho, que o tiro pegou, que mentira, mano 104, não, 103 Esse não é o precioso, parabéns, mas... Ela ficou? Ela ficou? Ela ficou? Ó, aqui, ó, 1057 de dano nele, hein, ele tá ameado Acho que não, acho que não é, não Aí, correu, já saiu, já saiu do gel Tá lá atrás É, que eu 1057 de dano nele, hein, ele tá ameado Só 1078 no outro, velho Acho que não, lá, que esse não é, não Acho que esse não é, não Eu vou finalizar, tem que ser formado Tem que ser os pares dele, mas ainda assim, eu vou deitar isso Só sei que ele é capudinho, ele é meu cara também, hein Pô, que eu vou tentar quebrir Ah, tá, um monte Aqui, ó, ele tá na pedra, mano Tá na pedra, tá na frente, velho O final não conseguiu pegar ele, tá dentro da pedra, olha aí Tá dentro da pedra, mano Ah, deitou aqui embaixo Deitou, mano Eu tô, tô, cove, não vai dar a terra Estão longe Se vir pelo gás, não vai me levantar Tá dentro da pedra, mano Os quatro daí eu levei Levanta aqui de novo Fuga Não, não Não, não Pensa na fuga Vamos lá, vamos lá, vamos lá Todos, todos querem ver Valeu, meu peito, sem querer, foi triste, não Mas, geral, não tem kit, depois você me droga aí, por favor Tá, eu tô com sete O que que você falou, lá não sei o que, comentário? Como é que é? Não, nem vi Você falou que não sei o que, ia fazer não sei o que no comentário Eu acho Aqui, 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 ó Mano, eu ainda deitei dois squad dele Eu não sei se ele era um dos que vocês deitaram Mas eu acho que era Acho que vocês deitou e ele teleportou Não, então Sim, você deitou ele na ponta da antena Aí eu acho que ele tava levantando Aí eu fui e deitei o que tava levantando ele E aí, eu cheguei lá Só tinha um cara lá, caído Eu não sei se só aqui o contou, entendeu? Eu cheguei lá, só tinha um caído Ah, ele contou, ah, então Aí depois eu tava, eu tava tomando Tipo, só um tiro de M4 E de Barret, né? M4 tinha um É isso M3 da pedra, velho Nossa, que ódio Mano Gente, quando a gente pensa que o tempo tá melhorando, tem só piora Qual que é a posição deles, calma? Esse zack acabou de ter jogado com a alça Nossa, pra ver, ela morreu Ela morreu, né? Tá descendo, se você pegava lá na Pecta já A gente conseguiu pegar, se dele... Dá cover pra ele, o Targ Peraí, a gente tem caixa Chegou a gente, o Targ O Targ É o cara na frente de vocês, hein? Não, o Targ É o mesmo squad lá do cedo É o mesmo modemina lá Nossa, tá alguém na Pecta perto dessa merda Ah, não, acho que eu... Não sei se é outro squad ou não é Mano, tá foda, velho Tô fazendo duas lives por dia porque vai viajar na semana Não, na verdade eu tô fazendo uma live por dia Tem dias que eu abro duas, mas é muito difícil Normalmente eu abro uma só Eu abro... Eu abro uma... Uma e às vezes passa, dá um certo horário Eu abro... Abro uma outra de mais de duas horas Então daí eu vou fazer duas lives A sexta ou no sábado Eu acredito que no sábado à noite Mas eu não sei nem se sábado vai dar, mano Porque provavelmente sábado eu vou estar indo pra São Paulo Sábado não... Sábado a transportadora vai estar vindo aqui pegar minhas pessoas Pra levar pra São Paulo E você vai no domingo? Ah... Oi? Você viaja no domingo? Eu viajo domingo Nossa... Ô Marcos, você é de onde? Eu sou de Minas, mas moro no Rio Vai andar pro meu coração Agora você vai mudar pro meu coração, né? Olha... 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 Como é que é um negócio? Eu não entendi Nada não Até... 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 Ele falou que você ia mudar pro coração dele Depende Depende O dia que seu coração crescer, se tornar um coração Nossa, eu vou a transportadora lá, mano Consegui, mas vou ter que pagar os 3k mesmo Acho que 3,500 Não, eu vou... Eu mando mensagem... Ah, não Qual? Eu falo papo e não Eu vou implementar só de maldade Eu vou pagar 3,500 pra levar o setup, velho Foda É melhor apagar Você vai levar tudo? Não, só no computador, hein, cara 3,500 pra levar o que você Precisa simplesmente levar no avião Lindo, não posso Explica como que eu vou botar todo esse setup em um avião, filho Tu já reparou como que é em avião? Imagina só o trabalho de levar 3 delas Malas... 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 A questão não é nem malas, velho A questão que os caras pegam tua mala e jogam, entendeu? É verdade Pegar lá nas pedaços do cu do PC Ah, mas é essa De vez em quando você tem um... Um código de caos de escala ou uma? Pode ter ainda, ele cal ainda Ah, nem eu queria um Eu vou virar amanhã, não Alguns... Alguns ou vários Que hora? Amanhã? Na live de amanhã Na live de amanhã vai ser uma live... Diferenci... Diferenciada Agora o que? X1 Nada Qualdade aí que vocês fizeram com o cara Covardia Onde? 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 Em cima da plataforma Aqui em... 60 NE Plataforma da minha frente aqui É... Gente, a plataforma aqui na frente, 60 NE Plataforma aqui, o... 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 Você vai ser um... 0285, né não? Tem que pegar esse aqui Vou drop Alki pra você Você vai ficar ajudando bobas ou Alki? Eu tô ajudando o Alki Eu tô ajudando o Alki Eu dei dois, tem mais dois ainda pra aqui hein Ah, mas o Dali não tava em cima de mim Então, mas eu acho que não correu nesse meio tempo Você já está com duas balas, eu tinha um bala Subiu ali em cima, mas não acharam ninguém Eu tenho aqui, eu tenho aqui uma perda Eu só preciso de bala Bala só tá com 20 Ó, tá ligado em 20 Peraí que eu tô sem espaço, cara Pega as peitinhas Um, um Sem espaço, segura aqui, Otágio Pegar, pegar Cochila dois aí, mano Dentro do primeiro calcão Susto, o assaroto tá aí Eu achei que era do... Ele voltou? Chegou o cara na plataforma da frente Tem um cara do lado de vocês, eu peguei a chupetinha Pelo AK3 nas costas Deitou, mano? Não, correu, safado Onde que tá a mochila? No primeiro calcão ali Vai correr pra trás, acho que se o governo tá na casa Ali, ó, correndo ali, ó Posição SW 240, subi no morro Ah, tá lá no morro Acaba Gente, pra mim não marcou o morro não, hein Então, marcou um aqui pra gente Cês viram? Pra mim não marcou o morro não Tinha marcado aí onde o outro tava Tem até um CR7 onde é que marcou, onde marcou aqui Dois capas, caiu Tô marcando aqui, cara, que negócio bugado É, foi o que eu falei, mano, bugado Me manda aí, me dá as balas aí, eu tô com pouco coisa Tô com pouco não, tô sem cabeça Tô sem... Tô sem coisa Tão CR7 ali, ó Cuidado, tem um CR7 na posição Pega aqui, ó Ah, não, mano, outra hacker, velho Ah, na moral, mano Ah, pelo amor de Deus, cara Pega essas balas de AWP aqui do seu turno aqui, ó Vai dar pra mal? Não, vai dar pra nada, cara Vai dar pra nada, mano Vai morrer, sem dar um tiro no seu bagaço Pega aqui, ó Pega aqui, ó, marca Vou morrer se eu não tiro Boca 3, você quer? Desculpa, mano Fica perfeito, mano Comece a casa do meu carro Fogar a chamar pra mim e fala A cabeça... Essa cabeça li... Essa cabeça liza aqui Vida triste, mano. O calor que o RJ tá fazendo ativamente tá tão diferente. São Paulo, eu nem sei se tá calor, hein, viu? Se nem se tá calor, você tá frio. Meu Deus, eu vou levar uma quantidade boa de roubo com ele. Aqui é... Aqui é maluco. Hã? Aqui é maluco. Se prepara, dá pra mandar um, não tá assim de novo pra cada estação. Do nada chove, do nada abre o solzão. Ah, mas aí qual é? Roupa de chuva, você faz o que, Zé? Bem, eu tenho o costume de não usar a sombrinha, mano. Você acredita? Eu nem tenho o costume de usar a sombrinha, vai dar chuva, velho. Comprar uma capa de chuva, acho que já dá. Eu não tenho o costume de usar isso, mano. Chuveu, me molha isso, não tem o que fazer aqui. Mas o clima é novo. Juve, vai trabalhar sem o que fazer aqui. Não tem o theo. Só sombrinha ali. É que ter um. O outro mais que ficaram ela. É, os tomba testemunha. Fät peace. e aí e aí e aí deixa para nossa carreira e aí a menina deu uma assumida não foi além de curar que tava matando geral então é ela matou um squad eu vi ela matando um squad com bala na cabeça e depois não vai lá trocar mais não tá todo mundo querendo ser silenciado o que que é isso? não entendi poxa bruninha só silenciamento o que que vocês estão falando mano? a Jamila é dando em cima dos outros já meu deus precisa deixar na palma você não tem colete pra lá vem cá o drop cai em cima do daí mano o que? o que? o drop cai em por daqui ai tá ai não sei que da gente é tá enxergando bem de nós eu não olhei bom que tava não só ouvindo quem tá silenciado ai tem cara por aqui eu tô mas eu acho que foi da guarita não alguém deu dois tiros no carro foi você né que tá silenciado né o Tark não mas não foi eu não eu tava ali no drop nessa hora acho que deve ter vindo de guarita não não cara eu nem deu dois tiros no Tark eu me escutei mas não é só de uma Alp eu não parece que é o Tark droga é o o o ai o silenciador pra você é todo mundo de sniper meu Deus meu Deus agacha aqui agacha no meio esse drop vocês já olharam o que é? era uma SVD e tinha mini lance e um coletivato a fanta apareceu de novo a racha apareceu você ta esperando o que pra banir esse velho ai mano? o que que do céu cara? o cara ta falando mais de neira já tem horas mesmo se ela der TP aqui eu mato ela se eu botar uma mina aqui e quer depois pôr pra mina e ela cai dentro da minha mina venha cá sua irmã da venha venha cá Leticia venha calma ai gente eu parei no barista olha o cara dele vai que ele saia sozinho só ta na merda vou barista vou barista deu bem de lança se vocês pegaram no drop ali também tava de alto mudou cara na tua frente eu acho que não esquece esquece enfrente o cego cedinho do cara oh my god eu ta melhor do susto me caguei naquela hora se fosse só você linda eu to mole até agora eu to com mal estar mano o corpo ta muito bom tipo o cara do que? sei lá eu to com mal respira 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 sei se eu vou pra perto ou não O Paulo tá casado ali ó, bora lá. É ela, é ela, é a mulher da AUG, é a mulher da AUG. Tá dando sua capa. É perete isso aí. Valeu, velho. Vamos parar nessa casa aqui ó, que tá no meio da safe aqui ó. Mas ela tá dentro da guarita, não é? Não, mas quem é? Mas quem é que vem no tamanho do cara aqui, velho? Ui. Deixa pra cá, Otávio. Tem um homem aqui, segura um ponto. Vai, que susto, mano. Matou ele? Não, ele tá num quarto ou no outro. Eu tomei tiro. Vai aqui, não vai ficar abaixo, não. Só vou na hit aqui. Olha, matou. Nossa, a mulher matou os caras da guarita. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Isaac. Tem uma passão de moto aqui que foi triste. Achei que tava de carrinho. Só um princípio do motor. Pelo ronco do motor nessa terra lá se for. Que? Pelo ronco do motor nessa terra. Tem uma passão de moto aqui que foi. Tem uma passão de moto. Tem uma passão de moto. Tem uma passão de moto. Que isso, cara? A gente tá de vitão. O Otargue aqui do nada, a tia. Meu dedo prendeu no negócio aqui do fio. Eu... Pois é, sem querer. Fica aí. Mano, quero muito saber onde é que tá a galera, velho. Tem um nessa casa azul da minha frente. Um só. Tem três na guarita. Não quero entrar não, ou? Não, eu tô vindo daqui. Tá dando boneco não. Medir morrendo. Chorando não. É, mas a gente vai ter que passar. Não, dá pra vocês vindo desse da casa azul aqui. Esse daqui tá correndo desse, sabe? Aqui, eu acho que é a menina que ela vai. Oi. Tá. Um 123 aí, marcada. De moto. Morreu. Morreu. Viu? Peixe aí. Puxar aqui na casa da frente. Vou arrochar no homem daqui? Puxa. Ele tava na guarita. Ele tá lá na guarita. Os da guarita tá na guarita. O homem tá ali. Tem um homem só ali de dobro. Puxa, eu achei que pra... Tem um cara também. Ai, que engraçado. Ainda bem que não tem capacita que não tem nada. Ó, não, não. Não matou o menino. e aí eu ia levantar ele é que eu tava tenta pegar o cara lá e cuidar mas não vai ficar na minha frente não não é o wolf não é por causa da casa ali ó qual cara de neve o que é o que é o que é o 80 lá na guarita ai nossa velha que falta agora ele tá muito mentira Vão ficar alinhando aí também, pra gente não sair de lá. Oh não, deitei um ali atrás da cerca, mas acho que a gente não tapar. Eita caralho, pode estar aqui, tem um. 117 lá. Pô, não acertou uma bala na feca. Ah, eu deitei um ali, mas... Caralho, Targ. Tô só o Neymar, velho. Não, irmão, eu tô no Neymar, não, o Tite já vai correr pra city dos caras, cara. Não tem jeito, mano. Não tem jeito, mano. Não tem jeito, mano. Já tem aqui, mano, pega aqui, ó. Ih, agora eu já tapo. Aqui é o otário, meu Deus, mano. Na moral, mano. Tem um cara aqui, ó. Nessa casa tem um cara, mano. Olha ele lá, ó. 107 nele. Ah, não. Tem gelo aí que eu não tenho mais, não. Tem, peraí, vou te dar o pau que eu tenho. Troca pro meu, depois você atira nos caras. Troca, troca, troca. Matei o dali. Caralho, tá aqui, ó. Olha, esse aqui é nome que eu matei, tinha gelo. E colete. Nossa, colete tinha, agora eu peguei meu topo. ! Tem gelo? Avancei aqui. Calma, 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 calma calma, calma. Tá. Não tem jogador Ok Eu cheiro não é Foi triste, foi triste demais Corri pra SBD dentro da casa Tu não tava dentro da casa, mano Tu tava correndo, velho Não, aquela hora que eu caí do gelo sim Aí você pediu gel Eu falei, eu tenho um aqui, eu dropei dentro da casa Não, tu tava correndo pra parede, mano Na janela Um janelão onde o cara tava bem na tua frente Tá ligado? Gorda, obrigada, Stein Não come na tua casa, meu lindo, graças a Deus Senão eu estaria muito magra Bora, meus amores Eu já dei pro Também Lá na outra plataforma podia Aqui pode, mano, o problema é É um Y1T, tá ligado? Que não permite Ela podia ensinar a gente a jogar assim, né? Eu joguei mal, mano Fiz 4 abates, joguei mal Errei pra cacete de dano nesse cara Ainda bem que eu dei uma de 123 Ele já tava um pouco miado, tá ligado? A careca dessa roupa é linda Deixa eu dar um tapa Esse negócio tá parecendo razenda, mano Apareceram o quê? A zenga do Naruto Ó, tô foda que a gente joga o quê? Esperando a morte eminente Um tapa na gostosa Acho que eu vou mudar minha roupa Pra ficar só de carequinha Só que a careca não é feia, tá ligado? Essas skin tem um pezão assim, mano Achei que o pé ia ficar normalzinho Parece sempre pra dia de cachaçero Minha mãe não quer atender o telefone Mas a história é sério? É sério? É sério? Não tem que ligar meu pai não Olha, já tentei Ai, ai Gente, cadê os donos que tavam no escala nele? Eles tão aí na parte direita do zero Tô lindo Com duas doze novas Não tem que jogar nem com uma O que que falou aí? O DNA caiu e voltou? Olha, essas duas Podia fazer igual a velho Trocar as duas Eu só tuco, tuco Ah, não Não, o cara tá de barret Finalizou o damar Olha a subida 123 de cima 123 Nossa, o único capote que eu ia ter acertado é acertar ele ainda, coitado Ah, tem carnavo 8 e bastante munição aqui, ó Eu quero que a carnavo 8 não tá tributado Ok, carnavo 8 Nossa, eu tô aqui com um colete 4 linda Você tá de neve a massa? Fiquei aqui agora, você só dá de bala Aqui, vem cá Tem uma bala tá lá em cima Tem um Tem um Tem um Tá de double já, mano? Não Não Essa é a minha Essa é a minha Quero Ok, quero Então Só tinha vindo eles pra cá, não foi? Olha o vaco, olha o vaco Eu nem entendi o que você falou Nessa barrette aí, Serol Tinha falado, só tinha vindo eles pra cá Não, você vai me dar MP100 Atributada Troca aí Valeu Quer a 12 nova? Tem a 12 nova também Se eu quiser MP5, tá a 12 nova Não, tá de boa Mata, eu quero ficar nem você Ó o cara aí Nossa, meu gelo não sai Eu fico Nossa senhora O cara tá vindo me finalizar, gente Mata, tá atrás de você Olha aí O cara ali do... O cara vai subir na... Não, não é? Não, não é? Não, não é? O cara vai subir na minha frente O cara vai chegar na minha frente O cara vai chegar na nossa costa aqui, ó O cara vai chegar na nossa costa aqui, ó O cara vai chegar na rua lá Eita, que pariu Eu deitei Olha as costas aí, eu não tenho gelo mais não Nossa, tá miado esse marcado, ó Vaza, vaza, vaza... Minha M4 tava tributado, tava ótimo Mas agora... Caraca, mano Aí eu fui relogar a conta pra pegar o... O personagem novo aqui que chegou O personagem não, é a skin E aí... Minha... Minha M4 tributada saiu da conta Que putaça Que putaça A gente fica triste A gente fica triste Obrigada, ela podia ter trago a nossa tributada, né? Pra geral A gente fica triste Ah, e minha mãe M4 tributada M4 tributada Ah, a sua mãe M4 tributada O que é que a gente te pata daí? N4 tributada Foi só que a gente estava na tua mão feia Olha a sua própria Então, vai chegar na rua Que coisa que é que a gente não... Que coisa que a gente quer Abravação eu tô com a nerfada do dia nossa não é que eu chutei eu fiquei em pé de seteada porque eu não queria que merfasse realmente queria muito mano ficar de coisa mas nem faram velho eu tô chorando para não não tem 18 que joga aqui acho que não se vai se chama bom pode ser que nessa plataforma sim mas as outras não é que não vai ter muita gente e todo mundo tá jogando aqui eu tenho 18 eu tava agora sozinha demais mano meu deus eu não tem muito tem muita gente tem muita gente tem pelo menos três espadas aqui pois eu não sou de maior mas tem mais gente lá lá no fundo eu tô sem vida eu estou sem vida joguei dois que te que o outro eu não sei o que eu também o homem que eu tô com você tomou outro tomam eu sei que tem mais hoje eu peguei deitou aí será que ele tá aqui comigo dentro da casa aqui ó Tem o outro chegando aí. SKS. Debaixo da nossa casa, mano. Debaixo da gente. Tá chamando do meu ouvido, não? Tô rindo, mano. Tô entendendo essa call. Tô falando que tem um cara embaixo. Já deitei, já deitei. Pegou o hit que eu tiro lá em cima, cê é massa. O que cê deixou pra mim lá? Hit? Cuidado com as costas, otário. Tá, tá, tá. A última da casa tem dois kits lá. Tem um cara aí. Tem um quarto aí, ué. Não, 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 não. Ué. Ele tá em cima da casa? Acho que eu vi uma coisa em cima da casa. Tá em cima da casa. Não, não, não. Tô na casa da meu loot. Não, não. Tem alguém em cima da casa. Cuide, eu vi. Ele recarregando alguma arma. Foi eu, cara. Tá, tá. Estive em curioso que era inteiro. Eu acho que tem gel lá no meu loot, mas sobe lá. Acordo bem, tê. Ué, já tem muita balinha de lança. Tem gel, não. Mas tem uma balinha de lança. E aí, foda lá de carro. Ô, 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 ô. Eu vou jogar uma salinha aqui. Depois nós joga. Beleza, bebê. Obrigadão pelas partidas, tá? Que nada. Pg. Com Deus. Com Deus também. Não, essa voz não tá duplicada. Pelo menos prova. Tá. Fica aqui. 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 Fica aqui embaixo de você, má. Tá, não? Pela. Tá na casa aqui. 30 Ainda tá pistando, né? Lif semble. Então acabaram, parece que tá dando um estilo... Nossa... Safada... É... Eu não vi nada... Eu não vi nada... Eu nem vi nada o que aconteceu... Uhum... Isso... Oh, eu só tava com um gel, pô... Eu também... Que... vem cá, ajuda... Não vai querer nada... Isso... Ah... Eu ainda vi que surta... Eu não entendi... O cara... O cara... Pegou... Saiu lá... Acho que esse cara não tava... Não era nem o que tava lá... E só lá daquela... Será que a gente tá com um melancinho da mão? Eu tenho munição aqui... Que eu peguei lá no loot do... Nem sei se eu peguei meu token lá... Peguei... Ninguém sabe me dizer... Não, você só paciente... Se você... Fica com o colete aliado que você tava... Peguei não... Nossa, eu posso dar um... Eu peguei velho... Tem uma grossa lá... Talvez tenha sido esse loot aí mesmo... Que eu passei pra um... Tinha um token lá com a grossa mesmo... Mas acho que eu peguei... A Emilane falando que não... Tem que ver que eu peguei... Chega lá... Eu peguei essa... Acho que eu tava... Vi a corda dela... Se ela não tá pegada... A Emilane vai mandar um boi... Tinha grossa e 10 balas de alpa... Eu tô com essa mesma ideia... E aí a Emilane tá falando que não... Mas vamos na cauda dele... Ó, ativaram o CS7 lá... Aqui ó... Tá de baraporte... Aham... Tinha... Ah... No coração... Nossa, mano... A Emilane continua pelona, tá? É por nada normal... Ela tá sentindo que ela ainda tá atirando rápido... A Emilane vai ser essa... A Emilane vai ser essa mó triste da vida... O pecado... Eu nem sei... Eu ainda tô sentindo que ela tá atirando rápido... A Emilane vai ser essa velocidade, acredito... O serrote da VSS... Tá... Tá bem triste da vida... Out... Da VSS? Como assim? O serrote da... Da VSS... Tô falando... Tá triste... Não tá mais trazendo efeito... Se tirou 18 de dano... O serrotezinho dela... Do atributo dela, entendeu? Se tirou 18 de dano... Acho que foi muito... Nesse carinha que cê lutou... Passou de Macaia, meu lindo... Você vai pegar... Vai lá no outro aqui não? Passar não? Não, vou descer lá... Eu vou lá e eu tenho quase certeza que eu passei... Eu peguei as duas calças angelical... Tava feminino e masculino... Tava feminino e masculino... No negócio... Tava feminino e masculino... Alguém sabe dizer... É... Vento sim... Tá ficando mais... Só fiquei sentando mais correndo... Aqui mal... Deve tá por aqui... Tava... Tava duas na... Aqui ó... Ah, era o meu token da grosa... Era o meu token da grosa... Era o meu token da grosa... Aqui ó... Seu Karo novinho e... Karo novinho e tu grosa também... Peguei não, nem mãe... Se eu tivesse perdido... Peguei um puíra, vai... Alguém dá um ban aí mãe... E aí tem um caldo tá estranho velho, o pé tá inchado né linda Pode dar então Merece a pedrada essa daí Mano, eu não sei se vocês já viram o Naruto Mas essa mochila aqui, o cabelo dessa mochila aqui Parece muito o Orochimaru quando sai do corpo dos outros Ele vai possuir o corpo de alguém e aí ele sai de dentro de um corpo todo bagaçado Mas ele sai desse jeito É bom, eu nunca assisti Naruto, eu começo a assistir É muito idêntico mano, é muito idêntico A galera que me vê Naruto deve ter percebido isso Mano, eu tô procurando um paduí velho, que eu tô com um colete Um colete 3 com 45 de debilidade Aí ali ó Eu tenho reparador, pega aqui ó Por que você não pediu reparador mais? Aí eu pedia Pedia ou não? Eu pedi, pedi Reparador não O dia a gente tava lá na casa L Eu falei que você tem reparador aí Eu ouvi você falar, alguém tem Só tinha você vivo Aí você não falou mais nada Mas eu só ouvi você falar, alguém tem Aí você não falou mais nada Tá aí não mano Pega aqui ó Pega aqui ó A paradorinha amanhã eu tô sentindo com ela não fala na velocidade olha isso ela ainda tá ela ainda tá rápida ela ainda tá rápido a boca a boca a boca a boca não pode saber que a minha M4 ainda continua a mesma coisa lembra a arena do Hacker gente não lembra ela da M4 não lembra dos Hacker que tá com muito Hacker, entendeu? Nossa, daqui eu vi o dom do CR7 ativado lá na casa L lá em 105er. Bug? Vamos tirar essa bug. que eu não peguei ela depois, né? mano, ela tá muito rápida. Galera, não tem sentido nenhum, se você já tinha a sua, você vai pegar a outra de novo. Reloga rapidinho, vai se lascar. Reloga aí, só pra gente ver um negocinho, rapidinho. Vai ter M4 pra fazer o teste, vai ter M4 pra fazer o teste, vai ter M4 pra fazer o teste. Ah, eu tô certeza ela não, eu acho que não voltou, velho. Um K pra DC, dois K pra U. Eu vou fazer o teste depois, vou trocar as skins, não, mano. Vou treinar mesmo. É, mano, por aqui não tá normal, não, mano, acho que não tá, ou eu tô muito... Não, mas não é, pô, a M4 não atirando essa velocidade, velho. Não dá pra notar melhor a diferença se ela tiver silenciada, não? Não. Ela tá saindo muito tiro rápido. M4 normalmente acertou, tá, 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 ela tá, 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 não tem como, ó. É, ó, verdade. Ela não tá, não, tá, 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 tá no animal dela, velho. Ó, jomei, ó. Ó, eu tenho ali no gatinho da escola ali, ó. 75, 60, atrás de gel. Matei, eu sou ótima do atoela. Sorte da VSS. Foi triste, hein. Mas ele tava atletando com alguém na posição de 30 aqui. Embaixo também tem, já vai tomar conta. O equipador que você tava querendo tá ali. Ah, eu... Braboino, jurou agora, né, também. Ei, você é filho da Elva ou não? Mas você não vai fazer isso, né, cara? Eu já escondi a traca. E pior que ele é mesmo. Pode cair. Olha lá, o papel não é, ó. Não tem a câmera dele, não. Tão lá do outro lado da casinha. Tem um tapete hoje aqui. Ó, o tempo dali embaixo, não esqueça dele. É galáxia, tá bom. Quatro colete. Quatro? Quatro. Tá. Tô curto, né? Também achei. Também senti, mas eu acho que ele, ainda assim, foi um pouco mais longe do que o normal. Mas, cara, você tem que te bloquear dia? Tá doido? É, tá diferente. Deixa eu ver se eu não tenho gravar o gelo antes. É, mas o gelo continua lá. Olha o gelo. Consegui botar o gelo na antena. Tem que tomar cuidado com as costas dos escaraladar. Entendeu ou não entendeu, Wolf? Puxa aqui, puxa a esquerda. Puxa a esquerda. Vai. Entraram na guarita. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. Vai, vai. Ó, cara. Não tem água. Vai, vai. Vem, apontem. Bora, vambora. Vem, apontem. O gato morreu. Vai mudar a fight back, né? Ah. Volta. Olha, meu jogo tá muito engasgado, velho, de novo Segunda partida Meu Deus, é quatro homens pegando Ah, vai se ferrar, hein Eu vou te quebrar no meio, Otávio Eu botei um monte de gelo pra que você rodasse a porra do que Pra que caralho tu foi entrar dentro da Factory, mano Senhor Jesus, velho Eu botei um gelo pra levantar Botei um gelo pra direito pra não tomar da guarita Botei um gelo onde o cara tava correndo pra ruxar ele O que que ele faz? Ao invés dele rodar o kit lá Ele correu pra dentro da Factory pra cima do cara Meu Deus, mano Peraí que eu vou testar aqui, Gugu Calma aí, amor Eu vou testar o negócio aqui da M4 rapidinho Caraca, mano Eu não entendo o Otávio, velho Dá vontade de deixar ele morrer, mano O cara não rodou, ele não rodou kit, né Ele ruxou, cara Fiz de tudo Pra ele sair vivo Ele me... Ai, mano Cê é louco, velho E aí botei um gelo Aí eu e eu falei Nossa, Tadio, o cara vai pegar Passar entre o vão da parede O outro gelo Botei outro gelo O cara deu a volta Ele correu pra dentro do cara Você trocou a skin lá? Ou você vai testar com ela? Não, eu vou testar com essa skin aqui Aí depois você tira e bota a outra Melhor forma da gente testar isso Já sei Vou botar uma cronometragem pra ver Eu vou botar uma cronometragem Ah... Medidor não Lá vai com quanto tempo você descarrega Quanto tempo eu descarrega o pente? Exatamente Ai, cadê? Eu não tenho uma cronometragem no cifone não Eu já nem tô sabendo mexer na bagaça da cronometragem Esse negócio Vai lá no relógio que tem um cronometro lá Na verdade, relógio, relógio, obrigada Aqui, cadê? Relógio, meu Deus Calculador, gravador e relógio Achei Aqui, cronometro Então vamos lá Eu vou iniciar o cronometro em 3 2 1 9 segundos e 40 milés Centésimos, né? Sei lá Vou trocar esquina 9 segundos e 40 40 40 coisas Não sei nem como é que eu não sei Vamos ver, mano Pode ser impressão minha demais É... É a arma, maluco Eu acho que é a sua impressão sua É, pode ser que seja Mas eu não sei É sempre bom testar, né, mano? Vou botar uma skin normal Vou botar aqui Vou botar essa aqui Vamos só ver se realmente 9,40 Tá normal, mas Jogos de M4A1 não vi diferença Ah, mano, eu te falar Porque ela tá meio parecida Com a que tava hoje cedo, tá? Eu juro por Deus Não, não Não tava mais rápido Será, mano? Tava Tomara que ela esteja errado Eu vou botar as mesmas coisas Nela aqui Nice 9,40, né? Bora lá Zerar Vou abrir a contagem 3, 2, 1 Deu a mesma contagem Ah, mano Porra, velho Eu tô tão assim É, porque você me gostou Ah, mano Essa M4A1 tá tributada Não, mano A outra M4 tava tributada Mas a Garena tirou hoje A hora que eu reloguei pra pegar Mas fica com isso na sua cabeça Que ela tá tributada Tá bom A GBA falou que essa M4A1 tá tributada Ele falou Ele falou nos stories Sim, essa aqui estava Mas ela não tá mais A Garena tirou Velocidade de disparos dela Já foi corrigido Já foi corrigido Eles tiraram da gente A M4A1 tributada E voltou a M4A1 no animal Só mudou a skin, tá ligado? Mas Basicamente Cadê o A skin que me pertence Hashtag chateada Tá normal Tá normal Mas que que ideia que ela estivesse Não, mas ela realmente Tava tributada mais cedo Mas é porque ela Na hora que eu fui testar ela agora Mano, ela tá muito rápida Ela tá parecendo que tá Sei lá, velho Tipo, agora ela deu 9 segundos Cedo, ela tava dando Ela deu menos É, ela deu menos agora Quase metade Ela dava Nossa, bem metade Ela tava muito rápida mesmo Ela tava escrotíssima ela Tava tão vazinha que eu corro A pecuária entra de longe É, tata tata Ó O Gusto tá no chão Eu tô no discórdio Eu tô no discórdio Começa a travar Eu voltei pela igreja de vocês A gente me skin não mudou Tinha colocado aquela roupinha de botzinho VO tweendo Onde está que eu toho? Eu vii Eu tivemos Nós Eu vii Qu Shock E Eu vii Eu vii Eu vii Vai estar com 11 horas E eu tava chefe de dia aí Davos do poste que tava bonito Uff, tava querendo treinar Eu o que? Vai que o meu dom é preciso Eu tava treinando de preciso Que fã Tá ouvindo agora? Eu falei que eu tava treinando de preciso Você tava treinando de preciso? Me deixou pra isso? Ah não Eu voltei aqui jogando Você vai me agarrar não? É doida Respeita a minha história Qualquer dia Qualquer dia eu vou só ouvir a voz da Mar Dizendo olha a pedra E eu vou estar no chão morto caindo Tô nesse nível Olha a pedra Acho que o meu jogo devia falar Um dia ele aceita o descuadinho ali Já tô... Une por favor Pra depois ninguém falar que não escutou A squad aqui na frente Nós estamos indo Estamos indo Na linha Eu venci muito Tinha metido um monte de paranaua aí, pra gente... Tentando dar a volta Nossa, mudou A gente vai morrer lá embaixo Olha o homem lá Deita aí Nossa, eu jurei, já tava debaixo Tô aqui, 60 Capa no outro, lá no Dino Ai, Dino não, na manhãzinha Botou é CR7 Vai, um tiro, tomou capa de novo O de trás, tá bem miado Tá tudo miado Deve ter dando 200 de dano Deu uma kill Gente, eu batei 4 É Você papou 4 Eu só fui do que, menos os caras me dando suporte Eu também Olha, kill tá difícil Até ficar em pé, na real, tá difícil E dali, dando suporte Assistência, matando o povo Você me respeita Eu batei 4 Matei 4 Que um aqui é bem pronto E eu matei 4 O ping foi pra 200 Opa, opa, opa Alguém caiu aqui Alguém caiu aqui Calde que? De, pulou aqui Milagre Observatório Ah, tô indo Fui 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 só o passarinho Caiu Chegou mais um aqui Acho que vou ter R7, calma aí Aqui Aqui, aqui, aqui da volta Aqui, aqui da volta Aqui da volta Fale agora Fale que eu papei Fale seu Fale que eu papei Fale que eu papei Matei, matei 7 Vai falar que eu papei agora 7 kills Abra comigo Não escuta sua voz Fale que eu papei Tô com um delay pra coletar os itens Tá dando bug De Pink Pink tá alçando Gente, eu tenho 3 lençadores na mochila Vocês querem esse lençador? Eu assisti Eu também tenho um Dá pra fazer igual Aqui de lá A venda Eu tenho Eu tenho Ah, você tem? Achei que eu não tinha Desculpa Sobrando Tem nem Tem um na arma Na arma E outro Nossa, tá bugado real O negócio do Pink É, deu um Moleque Mó demora no choque pra reset Eu fui o maior eludido Aqui, ó Moleque Vou dar pra 2 aqui, ó Foi juntando Foi juntando É, final da partida eu vou colocar venda Final da partida eu vou colocar aí Eu abro a banca pra negócio Que risco de ódio é esse, ó Tirando o carro Mas que tasse Que ele falou que eu tava papando 4 kills E agora que eu tô com 7 Aí ele não fala que eu papei, entendeu? A calda dele não fica Que deve ter bugado, eu acho Tá calado Ô, meu discórdio tá caído Onde tá me ouvindo? Razenga Você deve estar falando Então a gente tá discutando Agora eu tô discutando Estamos discutando, miserável Me puxa no discórdio então Alguém Algum moderador pode puxar A obra do cão do off aqui No discórdio, por gentileza Se não for pedir demais Que eu sei que é pedir pra caramba Sei que quando eu peço vocês Pra puxar o off no discórdio Eu tenho que pagar até um salário a mais Mas é normal, necessário Obrigado Bicho, você não tá valendo nada Obrigado, Analdo Farias Pela fogueirinha Tamo junto Só fui pegar sorvete Ela já matou 7, mano Calma, mano Calma Ele amassando Que bone, cara Adivinha quem puxou? Pra ir rolar 20 kills Essa parte Errou, errou Não É a lei É o amor da minha vida A lei também me puxou Deus te abençoe Deus te abençoe Quem paga o pato sou eu Se depender deles Eles não me puxam não Com razão, né? Em motivos nós temos Eu te puxei só pelo salário mesmo Quem vem até pensa Quem vem até compra Quem vem até pensa Em querer o cargo Não 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 vou voltar a jogar GTA não Obrigada Lucas Padiria Obrigada John E aí? Eu quero fazer 12 abates 17 Matar mais 7 14 Falta 9 10 abates 10 abates Pra mim bater É Bater não Pra mim Não Falta 10 Eu sou o máximo é de 16 Não Falta 10 Falta 10 Alguém explodiu Alguém explodiu Minas minas lá na área Azul A vontade até de voltar lá É que a partir de 16 Que o inimigo foi parado Foi 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 Até que ficou só eu Foi parado até duas Ah não Os caras estão explodindo minhas minas Cara Eu vou voltar lá Todo Nosso De alto Esquadro Todo morto Nós lá Matando todo mundo Quer dizer Eu fiquei até orgulhoso de mim Só capa E o GAS Tá matando Olá GAMOS Cara Fogado Estourando a mina Dos outros Eles pensam que são Cara Com sangue Não Ela morre Ela morre Ela vai Ela vai Ela 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 O cara Foi inteligente Eu botei um Na escada E um Logo Depois Da escada Ele subiu Na escada De hoje Na mina Então Não Já Não É Qualquer Jogadores Normalmente Os caras Sobem Eles Sedentos Mota Aqui Bora Tá Mota Mota Dois Quero Até Explodir Nela Aí O Bom É que Se tiver O cara Aqui na frente A gente já Passa Dando a Calma É Porque Os caras Tá Lá É O cara Mota Não Tem Carro Não Tá É Que Bom Que Além De Alertar Os caras Você Ainda Alerta Para 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 Ele é Isso Tô fazendo de isso pra você fazer isso pra ver o cara Tô chugando Por que os cara não pegou dentro do sul aqui não? É, pode ser, dá uma olhada dentro daqui Não tem ninguém aqui não Vou dar uma volta Ficou clout aqui Bota pra tudo que tem Ficou de alto, mano? Não, não dá Mais poderosa Poderosa arma desse tipo Será que vai bater a cintura de alto em 44? Será? Será? É que eu dei uma sequencia de cabo muito boa nisso aqui Eu dei Fica, cheguei Que que tem aí O que que tem aí Olha, 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 achei aí Scott Achei Scott Vem em cima trocando Me atira daqui não, pelo amor de deus Eu já ia atirar Tem um descendo Tem um descendo, vai pegar na sua frente Mais a casa do poço Eu tô aqui na casa do poço Lá no cabriou tem outro Ele é roubado, hein? Ele tem aquele lado, ele tem aquele lado Vai, Gusto, avança, Gusto, avança Boa Vai, Gusto Um de alto pra direita Monta outro de alto na rua Quebra Do... 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 Saiu o outro velho Caiu 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 Saiu Saiu Tem um ali na sua frente Tem dois super دا Muito obrigado ... Amado Muito obrigado É Esse é meu Tem OP aqui, irmão Não, pessoal já vi que o luca não vai deixar bater minha meta de abrir tem muita munição aqui viu você vai ficar papando tem o tal deve ter umas noventa aqui ó vai ficar papando a bagaça daqui mano vai bagaçar com minha partida não vou só com a barra e eu fiz toda a caldo bem bonitinho para achar o squad o safado vai papar skill vou passar para cá do jogo é do mapa o mapa tá travando é o mapa meu querido trabalho para todo mundo até para mim não eu sei que tá dando leg mas é tipo eu tenho certeza que é não amigo eu não inventa isso não tá bom boa a renderização dele tá mal otimizada ele vai jogar mesmo até o meu tá aqui na frente aqui ó tem que esperar esperar para entrar na treta tá ver onde está todo mundo aqui ali ó falei aqui aonde aqui tá aqui é dois esportes trocando tá tá é 12 esportes então pega pega a costa pega a costa puxa para cá e aí e aí o charo não come ali nossa tá rolando uma treta ali outra nossa que tem de né peraí e muito só me alabaram aqui o minho eu tinha deitado os dois daqui os outros daqui ó tem que é meu é meu é meu eu lá ia atirar com a base da minha daça vou jogar a granada nele pode ir eu acho que saco mano eu achei que eu tava com o velho a ponta das granada estourada agora vai ter que lutar para colocar marcas lá na manquinha é o 6 que eu matar você não deixa né cara vai conseguir 11 ai 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 quem é essa palhaçada de barretão tem que entrar na minha frente mesmo porra levanta o custo levanta o custo ai levanta o custo ai levanta o custo aqui quebra o negócio dele o 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 a gente tem chateado a gente tem chateado a vez 13k 13 com 2k de dano dois filho eu dei tudo capa é só para te doer mesmo viu é mas você tá melhor que m4 aqui de alp tá muito tá rendendo ela tá com tudo a arma de ar para ela tá rendendo tipo assim não na quantidade de mais capa ela tá subindo mais capa mas eu lembro que o diálogo não gosta de taxa de capa não não é só o taxa dessa né mas a taxa tá bosta eu tô elogiando amanhã a taxa ruim ó gente depois daquele menino lá de taxa de 90 a minha não é nada não aquilo ali foi para botar no chão para pintar vocês não são nada eu tô com a taxa de uma taxa humilde de tempo 85 82 e 90 sem hack é onde tem para um milhão gente e o bom que matou foi só nós dois de tiro na cabeça do esquadro é só nós que foi aí foi que eu vou roxar no outro esquadro lá tudo morreu a anda anda ousado não e o velho virou para trás é só um um de cada um é o estelador o que é assim que você faz a ui aparecendo os garotinho popular da escola mandando bandeirão para cima aparecendo os popular da escola vale a 21 horas já passada já era código calma que eu matei foi um atraso ah faltou quatro abates mano eu vou filmar com esses quatro fios aí ó o que é que é isso aqui você vai fazer o dobro vamos lá se pega a barra você batalha não eu bateu batalha mesmo é fazer o dobro agora também não você não para o marquinhos lá da escola É, eu não sou não, mas eu faço o aniversário junto com ela. O que você faz? O que você faz? Eu faço o final do ano, faço junto com as gêmeas. Tem squad? Não, não, o meu scanner não vinha nem. O meu scanner estava limpo também. O que? Tem squad? Achei o barrette aqui, o walker. A mama de m4? Foi tudo! Um dia banque, eu vou de todo banque. Tá famas aqui ou? É, vai de famas. Não, não. Tem uma famas, a raia. Olha a torrada. Eu gosto da famas. Famas, só da o turn. Famas é isso, famas é aquilo. Cadê a outra? Que que vai lá? O que é isso? 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 Eu pensei que era um cachorro. Nossa senhora. Tô assim do nada, um pudo. Começam a latir as gêmeas perto de mim. Tem probleminha aí, irmão. Tem probleminha aí. Ai, ai. Aí, o Wolf, abaixo de misericórdia. Tropei um adulto novamente. As munição, Wolf. As munição. Whoop, whoop, whoop. Whoop. Sam, foi chegando um cachorro. Nossa, eu vou ser tudo lindo. Eu olhei e falei, ué, gente. Parece aquele cachorro gordão que não consegue do jeito direito. Parece um pincher. Whoop, whoop, whoop Não, parece que esse cachorro. Não, o latido do pincher aqui. Eu quero dizer. Me nessa o bem fino aqui. Whoop, whoop, eu falei, ué. Attassado esse cachorro. Já tá na beira da morte, meu filho. O que tá acontecendo que esse cachorro tá doente? Já tá se despedindo. Olha, tem outra Barret aqui. Se alguém quiser ir de Barret também. Não, já basta você. Não vai deixar você. Só aí, eu vou chegar lá só assim. Oh, a verdade. A verdade não temos, mas temos BD. Alguém tem um gelo? Não. Eu não tenho um. Não tem dois. Tem dois, então me dá um. Ela droppa aqui, não é, cara. Não, não dá pra ir não, eu tô aqui em cima. Não, cai pra cá, olha. Isso, tem uma squad aí, hein. Hein? Sério? Aham, tem, tem. Não tem de ver, mas pô lá mesmo. Bota CR7 não, seu corno. Vem cá, comigo. Dois cicamorros, dois cicamorros e... Prontar, desce comigo aqui. Sem dar um gelo, eu te dou um gelo. Olha o Wolf, o Gustavo. O Wolf, vem cá. Lá, um passou pra cá, onde vem o caminho? Vem aqui. Tô mandando o SS, pô. Me dá kit. Má, e na segunda nada, tá toda a palma. Eu vim aqui. Deita aqui, peixe. Pega o gelo ali. Eu deitei em mim. Tem três, por aí, viu? Ó, eu subindo aqui. Ó, olha ele subir aqui na gente, esse vídeo, só. Mas não chega. Não, não apareça não. Daqui não tem que pegar os... Não chega daqui. A gente tem que ter esse... Aqui, ô, ô, otário. E aí, otário. Boa. Gelo pra trás. Gelo, gelo, gelo. Boa. Atrás, atrás, atrás. Tampa essa... Ai, caralho. Eu não tenho mais gelo. Caralho, otário. E otário. Calma, 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 calma. Calma, calma. Calma aí. Calma, calma. Calma, pede. Boa, matei. O Gustavo roubou todo mundo. Ih, eu ajudei o suporte que eu dei agora. Ah, sem spaw. Fala tudo. O suporte agora. Botaram a correntar a treta, pulou lá embaixo. Eu caí lá embaixo. O Gustavo roubou. O suporte que eu dei. Ainda bem que o Gustavo fez isso. Tá, tava assim. Tô tava do meio médio. Eu caí lá embaixo. Sabe quando o personagem do teu adversário passa pra trás de você e você não consegue mais dar mira nele? Isso acontece quando estão comigo. Gente, alguém tem um silenciador pra me dropar? Pra mim? Todos se iniciar. Essa partida a gente... Eu tenho o... Você troca com o amigo? Eu tenho boca três. Não, eu tenho um sobrando aqui, o Samus. Ah, tá. Eu acabei de achar aqui um. Vou dropar duas boca três aqui, quem não tiver. Eu tenho aqui a galerinha. Eu não senti no hack daqui do céu, trocando de arma igual esse tipo. Aí, acabou. Pega esse troco de arma e já faz aqui. Esse bug do ping tá... Ainda bem que agora tá delicinha. Qual o descorte da Mar? Hum, de pesada ela tirou. Como assim, mano? Não entendi. A situação da Mar foi tipo... Ah, a cavalaria chegou aí e tá querendo me tirar do top 5. É isso mesmo? Hum, tá deus. Mensagens rápidas, Mar. Quais mensagens rápidas, mano? Ah, eu tirei, mano. Porque o pessoal tava flandando muito. Eu só não posso bater no peito, senão o coração para. Obrigada, Bruno, pela fogueira, tamo junto. Obrigada. O coração para. Ela causou arritmia. Arritmia. Eu já tô com arritmia. O coração... Até a hora que eu esqueço que eu tô em live, mano. Eu começo a fazer as coisas que eu tenho mania de fazer em off. Uma delas é na hora que eu vou... Aí eu começo a fazer retardagem. Às vezes eu esqueço, mano. Ô, Mar, você quer a minha lança? Hum, quero. Opa! Opa! Pula aqui. Pula aqui. Pula aqui na pedra que eu já dropo ele. Tá onde o onge? Tá, na negativa. Tá, na negativa. Tá 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 sozinho ele. Tá sozinho ele, perca. Jogou mesmo, perfeito? Tô com medo. Tô com medo. Não é, não. É, ele é capudinho, viu? E é dois, hein? DT1, 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 DT1. Não tá deitado. Não tá chegando lá, tem mais chegando, gente. Deitei um lá na QG roxo. Mano, eu tô muito bom, velho. Tô muito bom, velho. Tô muito bom. Tô brincando aqui. Ninguém deve ficar casado ali, tá deitado. Vai ter mais um lá pro fundo, viu, mano? Na cabaninha de trás. Não, atira. Mano, que negócio bugado essa padrão, né? Você briga pra ela ir na cabeça, velho. Ela não vai. Por isso que eu nunca joguei de jogo, mano. Tem um dia que eu peguei o celular da amiga minha pra jogar, ela joga de padrão. Mano, eu abri a mira na cabeça, esse cara assim, bateu o peito, eu fiquei tanto, mano. Aí, se eu quiser, eu tô com esse prazer pra mim, que é de esquadro mesmo. Vamos lá, pega o gelinho aqui comigo. Peraí que eu vou aqui embaixo de uma droga. Eu te acompanho. Não, não tô calado mesmo. Tá calado, tipo, por quê? Tem que ter eu. Não, 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 não. Que foi, meu tetezinho? Que foi, meu tetezinho? Tá quietinho, já vou ele falar mais. Não que ele fale muito, mas eu já vou ele falar mais. Que foi, meu tetezinho? Que que ele vai daria, tá quietinho, caladinho? Que foi, meu tetezinho? Ah! Não, não, não. Não vai falar muito, não. Vai ficar quietinho com o doze. Ó, cara aqui embaixo, aqui, ó. 255, aqui, ó. Na casinha marrom. Um cara de camisa tá tranquilo. Vivi, Vivi, calma aí. Tem que ver se tem squad, porque tá aqui. É, derraba mais um, mais um. Ah, são dois. Três, três. Tá vindo, já vira aqui. Deitei um. Deitei onze. Deitei um. Mano, eu amo jogar de double bite. Caralho! Cadê a double bite agora? Bota três não, caralho. Deitei. Deitei um. Deitei um. Ah, velho, levantou minha outra kill. Complicava ele pra própria galera, foi tudo. Valeu, Augusta. Valeu, Augusta, valeu, Augusta. Deixa uma kill pra mim. Ah, velho, roubaram minha kill, mano. Que outro? Vai, tá de vidão, mano. Ah, isso. Não analisa não. Piranha, eu vou deixar essa outra. Cadê você? Apaga bond. Quer matar minha amiga? Aqui, ó. Não, deixa eu pegar essa vaga. Tá no meio, tá no meio, tá no meio. Tá no meio, tá no meio, tá no meio. Não, nossa senhora. Morreu, morreu pro lança, morreu pro lança. Não era pra bagaçar essa cachorra. Tô sem gel. Tá, tá, tá. Eu dei duas de doze nela que nem deu de um. Alguém, tipo, pelo amor de Deus. Deixa essa barra tirar a mão de novo. Que pouco papação de tido, caralho. Que papação de tido? Gente, gel, alguém. Eu tenho não, nem eu tenho. Eu tenho dois, eu te dou um. Vem cá, amor, vem cá, amor. Eu tenho pra você. Ô, cuidado pra mim, eu não tenho um gel, não. Pô, você só atira quando o cara bota um gelo. Quando o cara levanta o seu R7, o modelo dá um tiro pra quebrar. Eu quase caia ali jogando granada e você não tava quebrando o CR7 da menina. Depois que ele pôs os... Eu nem tinha visto os outros de barra da torre, não. Como? Você não tava de barra da torre? Você tinha deitado a menina? Cadê o que eu botar? Eu deitei um lá do fundo. Então, era o do fundo mesmo. A mulher botou o gelo e levantou o CR7 lá pra levantar ele. Você não quebrava o CR7, não. Eu já tinha deitado dois, linda. Me respeita. Ok. Me respeita, por favor. Ok, ok. Me dá jeito, por favor. Ah, pegando quatro. Xampone, uma aí. Nem parei nesse loot. Sete, você já tá. Vai lá, vai lá. Quebra o gelo do cara agora. Cadê? Linda, não tem gelo do gelo não. Tá longe. Tem celeiro, tem celeiro. Tem celeiro e tem casa principal. Casa principal também tem. Cadê a SVD, viu? 66 de capa. Nesse do celeiro. Mano, eu acho que eu me fudi. Olha o que eu vou parar. Onde eu tô, meu amado? Você acha que você tá... Eu tô cá perto da escola, não sei nem como. Meu filho. Não tá entendendo a minha posição. Eu tô aqui só assim. O que eu vim fazer aqui? Se alguém viesse aqui com a amiga, eu passava por aqui. Não. Não. Deitei um dentro do celeiro. Deitei um dentro do celeiro, vai. Tem dois, né? Cuidado com esse da casinha aí, ó. Do celular daí, no seu esquerdo. Ô, menino. Que daí pra cá, o celeiro? Vamos tentar ir lá. E eles pegaram um lança aqui, tá, menino? Então... Deitei um lá. Deitou no celeiro? Na casa principal. Ó, o do celeiro tá passando pro fundo, do celeiro, hein? Quem vai subir do celeiro, não? Eu tô indo. Eu tô indo. Sobe, deitei dois, deitei dois. Sobe, 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 sobe. Pena! Tô com uma lançada na cara. Já foi? Deitei dois de granada, velho. Eu sou um, você deitou dois, né? Você deitou um. Entendeu? Pra mim, mostrou dois, velho. Já mostrou dois bonequinhos deitando. Nossa, cara. Me iludiu, hein? Me iludiu, hein? Eu mesmo. Ó, Augusto, tadinho. Calma aí, Tô. Ó, Augusto. Tô indo, Augusto, tá? Mano, quem pegou as balas do lança aqui? Eu, eu. Pra quê, mano? Pro meu mini lança. Ah, tu já tá de coisa. Tu não avança, miserável. Não vai, vai. E daí? Que eu sei que você tem mais, não tem, não? Tenho, não. Eu sou a uma que tá no lança. O cara tá aqui na lá de cima ainda, viu? Eu, Augusto, ele tava sozinho? Ele tava sozinho. Ele tava sozinho. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. Eu, 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 eu. O cara não saiu daqui. Eu tô aqui embaixo. Ele tava bem na porta. Ele, eu pus gel e ele passou no dia. Bora ruxar então. Três, dois, um, vale. Partiu. Tá indo. Calma, moça. Moça. O cara nada é minha, irmão. Tem ninguém não, gente. Mas é doido. Eu tenho a bala de lança, né? O que é seu corpinho? O que é seu corpinho? O que já catou tudo? O Wolf, pra que você quer a porra da bala? Eu não sei se você não tem isso. Eu não peguei, não. Olha aqui, eu juro pra você. Eu peguei só o mini lança dele aqui, ó. Bala eu não peguei, não. Ó, tem cara aí em 30. Do lado de trás das cercas aqui. Tem cara nessa casa aqui do lado, ó. Ah, eles matou o cara daqui, aqui. O Luz dentro aqui, ó. Sabe essa casa verde aqui? Essa casa verde aqui, tem um cara ali. Olha lá, tem um gelo. Acabei de ver. Olha lá, ele vai lá. Ó, tem nas portas. Parece que vocês já repararam quando falam alguma coisa, porque o pai está brigando com ele. Ele começa numa gritarinha, numa discussão. Ele está exalta. Sim, parece que está brigando com ele. Parece que está entrando em pé de guerra. O cara que me mata o teu, está ficando delicado. Tem cara no celeiro ainda, velho. Ele está vivo, não. É ninguém no celeiro, não. Você matou os dois, está lá. Tem um cara que atirou, corta aqui. Ele está aqui em 105, aqui, ó. É na casa do telhado quebrado, não é no celeiro. É, seria muito bom da sua parte se você tirasse nos caras ali. Ô, linda, se eu vêsse eles, eu atiraria. Deitei um, sobe. Olha lá, sai com a 4ª, você deitou no 0. Ó, tem um aqui embaixo. Deitei outro, duco. Deitei mais um aqui. Vai, Otardi, 123 no outro. A gente não subiu a escada, a gente está aqui embaixo, mas a gente não subiu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mano, eu amo a parte dele. Ah, ele não pula na minha frente, não. Ó, granada, ó, que é granada, ó. Isso, 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 isso. Nossa, aí, Otardi, já estou fora faz tempo. Oxi. Que isso, que isso, que isso, que isso? É hack, é hack, é hack. É hack. Olha. Olha. Na partida que eu fico vivo. Nossa, a gente ia fazer um buia lindo, velho. Nossa, na partida que eu fico vivo que eu consigo jogar. Olha lá, olha meu dano. Decepcionante. Fale que eu só roubo o kill, olha meu dano. Olha minhas kills. Papado. Decepcionante. É foda ou não é? É foda, né? Toda essa partida linda de belíssima. A partida linda. Mas linda ainda. Eu não virei o Neymar, não fiquei caicai. Nossa senhora. É, amanhã o correio vai estar só as mensagens. Vai estar mesmo. Foi triste. Triste, triste. O jogador com tal imperio foi banido. Encheu de hack, uma hora para outra. Acho que atualizou, né? Depois, antes de volta, começou. Deve chegar a 4 em 4 mensagens. Bateu o spot inteiro. Nossa, agora. Também dá para fazer errado. Leva até meia-noite. Aham. 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 Isso é uma piada. Será que vem aí? Ah, falta muito. Não, é. O quadro está muito bom, velho. 3 horas e meia. 2 horas e meia é esse mesmo. Estou sério. 2 horas e meia. Caraca, mano. Muita mancada. Essa foi foda, né, velho? Essa é uma coisa que eu estou bem-me-me-orinha. E aí, Thiago? Sabe, não tem essa? Lamanda, Luan, Gabriel. Não, porque está sem guilda. Sendo que é a melhor... Oxe, está louco? A hora do céu já não se leu isso, linda. O que é isso, cara? Eu queria ir em Forge. Olha a audácia do irmão. Meu Deus. Esse Wolf tem hora que eu vou te contar um negócio, né? Tem hora. Tem hora. É muito do intrometido, né, mano? Ela nem ia na Forge. Eu ia em Forge. Não, eu ia em Forge. Só porque eu caio aqui. Eu ia em Forge, pô. Não, a gente não vai. A gente vai cair aqui em cima. Tem um cara aqui em cima com a Noide. Ele tem um... Que tal você subir? Nossa, esse delay pra pegar os itens da minha carreira. Olha, está aqui. Está aqui. Está aqui. Deixe aí, mano. Vamos lá, Alta. Bora, tá? Eu estou aqui mesmo. Eu estou aqui mesmo. Eu estou aqui mesmo. Pega ele. Mata ele. Eu estou aqui. Ai, meu Deus. Oatarde, o Wolf. Oatarde, isso aí. Deite aí. Deitamos. 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 De cima. De cima está miadão, velho. Só por aí que eu vou pular o pneu, Gusto. Está aqui no outro andar, Stima. Está no último. Está aqui não. Só se ele desceu. Acabou de pular. Susto. Olha, cara. Eu morri eliminado. De bosta. Os dois caem lá pra baixo e ficam lá pra baixo. Caçam outros. Eu estava seguindo o ovo só. Ah, seguindo o ovo. Por isso que eu caio lá embaixo. Eu vou ficar calado. Calado. Eu estou errado. Sempre, sempre, sempre. É o Wolf. Mochila 3 aqui em cima, gente. Como é que eu vou reiniciar o emulador aqui de volta? Não, em cima da casa de cá, ó. Essa aí. Vamos cortar. Marco, concorda comigo que as mulheres e os LGBTs tomaram conta do mundo gamer? Mano, nós temos uma grande quantidade. Às vezes um pouco oculta, às vezes não. Mas nós temos uma grande quantidade de LGBTs. Mulheres mais ainda, mano. Mulher, a porcentagem de games é maior que o homem. Mulher, a porcentagem de games é maior que o homem. Bora fazer uma partida de jogo. Não tem uma preciosa. Voltei. Deixa eu ver se esse negócio do pinto para de bugar. Colete dois aqui. Preciso não, obrigado. Olha, tem um padrão aqui. Qual é o teu colete, Gurcha? Tem cara comigo, tem cara comigo. Tá, já estou atrás de você. Tem um. Meu Deus, o povo já está lá na central. Augusto, é qual é o teu colete? É, três. Pode o qual? Eu precisava de um capacete melhor, porque aí eu posso usar o poder. O teu de copo é três. Tem cara aí em cima, eu vou botar aí. E aí, eu vou botar aí. Aí, eu vou botar aí. um deles vai tarde um deles tinha passado parabéns pelo seu trabalho, tamo junto obrigada pelo carinho eu amo os vacas que eu levo você leva a vaca? tá, tá você quer que eu ouça agora? peraí que eu vou dar play live, calma aí dá tá chegando mais um, tá chegando mais um atrás de vocês não, não, não ei busta meu deus, quebra logo não tá com a granada quebra um de trás, quebra um de trás pra nós subir na casa a granada vai, 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 vai vai, 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 vai ele tá aí embaixo, gente ele não vai subir, ele tá aqui embaixo a granada do atarde mesmo, velho mentira eu corri e achei que era do homem, velho agora é do homem e eu não tenho aquele gel ai, eu amo essa deus mal estou cego estou cego que granada chato Pra mim eu tava em pé ali, parado Não sei Pra mim eu tava atrás do negócio, véi Que mentira, mano E naquela época, vamos ver Quem, 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 Ian tá bom Quem, que, quem, que, quem saiu do squad Quem caiu, véi Ah tá, que droga Olha o Macete Muito obrigada pelo ganho Macete, tamo junto Galera que tá vindo pelo Macete aí, seja muito bem-vindo Macete tá on, pai Tá onlinezaço Galera que tá vindo pelo Macete aí, seja bem-vindo demais Tamo junto, Macete, é nozes Caraca, velho, eu tava ouvindo um áudio aqui Eu vou dar play pra vocês Eu queria saber qual que é o nome dessa música Que eu não conheço Eu vou dar play no áudio pra vocês Eu não conheço essa música Cadê? O meu Ai, mano, já até esqueci o nome da música, velho Você já falou que não sabe o nome da música? Não É, é alguma coisa, né Não, pô Calma, calma Que o negócio vai ser louco agora, shipite Ah, mas já não passaram a cola Maravilha Maravilha Eu vou mostrar o nosso... Como é que tu fala, seu sem-vergonha Que diabos é isso? Como assim, mano? Eu nem entendi Eu vim porque você é minha inspiração Seja bem-vindo, Prince Tamo junto, mamãe Obrigada pelo carinho Vou mostrar pra vocês um áudio aqui Ai, não canta não, menino Vou matar geral, hein O que é que você é esse que você tá? É a roupa que me pertence, entendeu? Ah, pronto É que só agora divulgou Pô Maravilha 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 Como é que ele tem arma de hoje? Achei Ah, menos da os dois Não sei que você tá de duas em nova, tá? Deixa eu passar Só de dois de minhas Ai Cai Ficou Ah, cacete Ah, tomei do lado Nossa, tomei da direita Ta acelerando Ta vindo aqui sem arma Ta vindo aqui sem arma Ta vindo aqui sem arma E eu também estuo Cadê o outra O Wolf Eu to indo Ok Ó, que ta vindo da esquerda, ta sem arma Ah, ele vai botar a mina Pelo menos ele me mata Que da hora Que da hora E o ovo? Gente Agora que eu peguei Você não viu atirando no cara ainda? Eu atirei no cara Eu ainda tentei salvar Mas chegasse lá e caí igual uma batata O Gusta morreu? Não Não entendi, eu só tô ao vivo A gente tá do seu lado Te dando apoio moral A gente tá te dando apoio moral, isso aí Vai platininho Vou me matar aqui, ó Tá Eu vou me matar aqui Vocês tão trocando assim Meu Deus Eu vou morrer Era mais fácil você ter ido embora, Wolf Não Tá fazendo assim Foi diferente essa mulher Eu vou dar aqui pra ele Meu nome não tá Olha lá Meu dano ainda curtou, viu? O capa que eu dei dentro Chegou 10 o estilinho Não diga todo fim Não sei nada Eu vou sair pra jantar até pro céu Já vai gostar. Não, 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 a última! Essa nem contou a partida. Ele não fez isso, fez. Splatina fez isso. Parece que não mais fez. For a OK da Kira, e a Milly também toca. Não rio, não rio. Não entendi, acho que gostava da risada, gente. Eu rio aqui, a cara ficou rindo de alguma coisa... Quem quer cantar essa música? A música. Ai, eu não sei. Eu não sei se você quer essa música, é belíssima. A música. É aquela que você acabou ouvindo, né? Eu não sei quem canta, mas a música é belíssima, mano. Ai, ai. Ele namorou. É muito a filha da mãe. Gente, até agora eu entendo que eu vou ver cada... Agora eu entendo que eu vou ver cada linha da Jamile. Ninguém é cada linha da Jamile, mano. Ninguém é cada linha da Jamile. Tá maluco, ninguém é cada linha da Jamile. Olha só, eu acho que não tá aguhando. Ninguém tá chegando a Jamile. Ninguém tá travando tão pouco. Faço ali. Eu não risco. da vossa pelo menos eu sou, que isso eu sou, que isso eu não conheço esse e olha a pedra, olha a pedra, mano esse mapa tá muito bugado pra mim pra todos, nossa semana notária a gente tá muito boa de boot, velho, olha as travadas monstras olha isso só o bloc só o bloc tá diferente Minecraft essa careca brilhando no meio do céu, parece uma cabeça de um diesel não sei se vocês repararam no filme, a cabeça de brilho, velho da loza e furiosa diferente tá diferentíssimo você colocou um pitoral, vai virar algum dia vai jogar sim quem colocou o menino terrestre ai? eu não eu nem tenho ó, essa de agora vai ser a minha mas eu tinha ouvido mesmo o resto o 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 muito dropzinho. Nossa, vai rolar muita coisa, mano. Vai ser mais de 300 dropzinhos pra vocês aqui. Eu quero um código, tia. Você quer o quê? Um código. O que é isso? Eu também quero, tia. O que é isso que vocês querem? Um código. Não sei o que é isso, não. É de comer? Um código da Angelical. É de pôr no jogo. Não, nossa, eu desconheço. Desconheço. Não sei o que é isso, não. Não sei o que é isso, não. Fico com Deus, viu? Tchau. Foi um prazer falar com vocês. Beijo no coração de vocês, mano. Se cuidem, até amanhã. Tamo junto. É nóis, pariu. Beijão. Fui. Até amanhã. Eita porra. Eita. É o DJ DJ B. Quatro, quatro, quatro da manhã. Escolhe a sua e vai embora. Quatro da manhã. Escolhe a sua e vai embora. Toca tudo nela que ela gosta. DJ. Toca tudo nela. Pica é o C da B. Provo, cavéu, Paraná. Pica no pai. Pica no pai. Senta no pai. Oi, pica no pai. Penta no pai. Pica no pai. Vai porra. Oi, pica no pai. Penta no pai. Pica no pai. Vai porra. Vai flexionando a jota. Por cima da capica vai jogando a jota. Penta no pai. Penta no pai. Penta no pai.